E aí galera, aqui o Alex do Caninho ACM E aqui é o Richard Isso aí galera, estamos aqui na maternidade Chegou aqui o Palete Pra que? Pros filhotes quando fizer as pedras dele descer E eles vão ficar sapateando em cima Show de bola galera, mas antes disso Roda a vinheta Caninho ACM A pegada é gringa mas foi feita no Brasil Quer bully de qualidade? Venha pro nosso caninho, vocês nos conhecem bem Sabem quem nós somos ACM, Bucanel Realizando sonhos Então galera, esse aí é o Palete Muito bom o manejo, é bom de limpar Por aqui passa as fezes e O mijo dos cachorros E aqui é a maternidade já finalizada Como vocês podem ver aí, agora a gente só vai botar esses paletes O patrão vai botando os paletes aí E galera, é isso aí Galera, é muito fácil galera É só ir lá no Mercado Livre É barato demais galera Então isso aqui vai facilitar muito a vida de vocês Beleza? Que a gente puder tá passando pra vocês aí Orienta aí Como tá fazendo favorável pra gente A gente vai passar pra vocês também Beleza? Segue agora a montagem rápida aqui Então galera, é tudo encaixa Não tem erro galera Encaixou já era Então galera, é isso aí Rápido Olha como ficou galera Que facilidade agora pro manejo dos filhotes aí Da mãe Olha que beleza E é isso aí galera Vamos pro próximo agora Então galera Aqui ó Ele tá tudo encaixadinho Tá vendo? Então pra gente fazer Fazer um vídeo mais rápido A gente já encaixou ele aqui ó Vamos só colocar ele aqui no chão Tá? Isso aqui é o segundo A segunda maternidade galera Não sei se ligar aí Então vamos lá Aí galera Também fizemos um encaixinho Agora vamos aqui galera Ó Pá E pá Uh Definiu galera Aí Prontinho ó Vamos espilhotar e ficar aqui galera Olha a vantagem Olha a vantagem Vamos com aqui friagem pra eles galera Não vai precisar botar papelão Então isso aqui vai ajudar muito No manejo dos filhotes E é isso galera Se a gente puder tá ajudando vocês aí ó Vamos que vamos Agora vamos pro próximo Então galera Isso aqui é o terceiro Né? Já concluímos aqui já galera Tá tudo prontinho E galera Olha a facilidade que vai ser galera Botou os filhotinhos aqui dentro Com a mãe Show de bola galera Se a gente quiser urinar Faz o que a gente fizer aqui ó Vai descer Vai vir pro lava jato E E aqui Nesse cantinho aqui ó Mostra aqui gente Aqui Tem a passagem aqui Pra água descer galera Tá? Aqui não é fechado não galera E isso aí galera A gente vai tá passando pra vocês agora E mais detalhe Onde vocês Procurarem Esse pallet né Que é muito Muito bom Tá? E Isso aí galera Vamos que vamos Vai tá aparecendo na tela aí pra vocês Um pinch do Mercado Livre Isso aí galera Aonde a gente comprou Beleza Tamo junto Então galera Algumas pessoas tem perguntado Como é Por que que tem duas maternidades Qual a finalidade disso Galera Eu vou dar uma explicada pra vocês agora Como é que vai funcionar aqui Quando tiver tudo pronto Vou explicar pra vocês aqui Aqui Tá vendo Tem três baiazinhos aqui Porta de blindax Aqui vai ficar um passeador A gente vai botar Aqui uma base pra ficar com Uma tela aqui Os cachorros vão ficar no alto Quando eles fizeram as fezes dele O xixi vai descer Aqui é pra quantos cachorros já estiverem com Em torno de 45 dias Mais ou menos Depois disso Depois que eles já estiverem Um pouco maiorzinhos Eles vão vir pra cá Né Porque senão Pode acabar Estourando a grade A grade pode descer Porque eles acabam Ficando muito pesados E os recém-nascidos Vão ficar naquelas três lá Que eu havia mostrado Aqui galera A gente já comprou As duas incubadoras Tá A gente vai botar uma base aqui Pra ficar duas incubadoras aqui E aí De duas em duas horas A gente bota os filhotes aqui Deixa de duas horas Na hora de mamar Tira Bota pra mãe mamar lá Leva lá Bota pra mãe mamar Bota e tira Bota e leva pra mãe mamar Entenderam? E é isso aí galera Assim que vai funcionar aqui Nosso ritmo Por isso aqui A gente já tem bastante espaço Temos três lá né Onde As mães vão ficar com os filhotes Três aqui Quando os filhotes estiverem Já maiorzinhos E aqui o futuro Passeador né De quando Assim que eles desmamarem Começarem a comer uma raçãzinha Vai montar aqui ó Só falta botar a grade Que a gente já encomendou também Tá tudo andando E galera É isso aí Se você quiser fazer algo similar No seu canil Assim que a gente fez aqui Pensando dessa forma De primeiro Por os filhotes Junto com a mãe lá E a incubadora vai ficar aqui De duas em duas horas Botando pra mamar Aqui quando os filhotes Quando os filhotes já estiverem Maiores Pra ficar aqui em cima da tela Depois eu só vim com a lavagem Sem trabalho nenhum E aqui quando eles já estiverem Grandinhos mesmo Pra ficar no chão Assim que a gente fez O nosso formato aqui As incubadoras Que vão ficar ali em cima E vai ter uma luzinha Aqui esquentando Aquelas luzes que esquentam Pra ficar quentinho Pros filhotes Que aqui é muito frio E galera É isso aí É Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON